O Grupo de Estudo e Pesquisa das Artes e Ciências Circus da FEC Unicamp apresenta a série PodCircus, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá, camarada do PodCircus. Eu sou Romulo Osteis, doutorando em Linguística pela Unicamp e pesquisador do Grupo Circus. Dentro dos estudos da linguagem, a teoria que ancora meu trabalho é a análise de discurso. Desde que comecei minhas pesquisas nesse campo, o que me norteia é compreender o funcionamento discursivo tanto da palavra palhaço quanto de sua típica máscara, que é o nariz vermelho. Faço isso analisando diversos materiais que estão em circulação por aí, sejam eles entrevistas, vídeos, memes, charges e por aí vai. Agora, mais especificamente no trabalho com minha tese de doutorado, estou lidando com um arquivo composto por fotografias de manifestações de rua publicadas na internet em sites jornalísticos. Por meio dessas fotografias, eu venho descrevendo o funcionamento do nariz de palhaço como objeto simbólico nos discursos de sujeitos que o utilizam para protestar. Daí, eu explicito como ele é significado diversamente em determinadas condições de produção. Ao pensar as condições de produção de um discurso sobre o palhaço e do palhaço nas manifestações de rua, é necessário levar em consideração que a conjuntura sócio-histórica, o contexto imediato e o próprio sujeito constituem o sentido de palhaço que está em circulação. As condições de produção desses discursos me dão base para observar o modo como o nariz de palhaço é utilizado por manifestantes aqui no Brasil. O passo seguinte é descrever e interpretar essas fotografias para lidar com os efeitos de sentido do gesto de vestir o nariz vermelho. Por exemplo, um dos efeitos de sentido que temos do uso do nariz vermelho nas manifestações é o de que quem protesta desse jeito está dizendo que foi passado para trás, foi enganado, que não quer ser feito de bobo. Só que, vasculhando o arquivo de fotografias, a gente vê que outros efeitos de sentido do uso do nariz de palhaço são possíveis nas ruas. Há manifestantes que, vestidos como palhaços, realizam gestos provocativos, de deboche e às vezes violentos. Há quem chama esse último tipo de manifestação de performance tática. Futuramente, tratarei disso aqui no podcast dos circos. No momento, eu quero divulgar um trabalho que fiz em 2018. O título é Panelaça é uma palhaçada? Cenas prototípicas de um sujeito em protesto carnavalizando o político. Nesse artigo, eu apresento uma análise que fiz depois de reunir fotografias de manifestações de rua em várias cidades brasileiras entre os anos de 2006 e 2018. Nessas fotografias, podemos ver manifestantes fazendo uma articulação entre o uso do nariz vermelho e o gesto de fazer panelaço. Realizei um procedimento que chamamos na análise de discurso de deslinearização de imagens. Isso seria observar o que está formulado em dada fotografia e remeter essa formulação ao que chamamos de memória discursiva. Feito isso, consideramos o que é possível ser formulado enquanto imagem, similar ou distinta em outros materiais. Com isso, chego a várias imagens de manifestantes que articulam o uso do nariz de palhaço com um panelaço. Imagens que funcionam como paráfrases umas das outras. Assim, pude compreender que tais manifestantes se significam diferentemente em diversas posições como a do trabalhador ou a do ufanista, a partir das condições de produção nas quais eles vão constituindo seus discursos de reivindicação, oposição, crítica, entre outros efeitos. Isso me levou também a perceber que usar o nariz vermelho e fazer panelaço está funcionando como uma cena prototípica de um sujeito em protesto, ou seja, uma imagem exemplar, uma imagem que você bate o olho e logo pensa, já vi isso em algum lugar. Eu quero sugerir fortemente que você leia o artigo completo para entender tudinho. O link está na descrição deste episódio. Talvez o que lhe possa interessar mais no trabalho é ver que a articulação entre o nariz de palhaço e o panelaço não é uma forma exclusiva de manifestação de determinado movimento social. Isso me faz lembrar de uma frase que, até pouco tempo atrás, tinha bastante presença nas falas de quem criticava os panelaços. Alguns diziam, panelaço é coisa de coxinha. Ao contrário disso, as fotografias analisadas nos mostram que, ao longo do período em que elas foram feitas, essa articulação entre panelaço e o nariz de palhaço ocorreu entre diversos movimentos sociais cujas lutas são até mesmo antagônicas. Um bom exemplo disso foi uma fotografia que analisei, publicada no Portal Terra, em 2005, que mostra certos integrantes e apoiadores do MST, o movimento dos trabalhadores sem terra, usando o nariz de palhaço e batendo panela numa manifestação no Rio de Janeiro. Ao analisar essa fotografia, a gente vê que não dá para dizer que os integrantes do MST podem ser nomeados coxinhas, só por terem feito panelaço. Esse fato tem a ver com os distintos modos como os nossos dizeres e nossos outros gestos simbólicos vão se historicizando. Repare como, atualmente, vivendo no isolamento social pela pandemia de Covid-19, há muita gente fazendo panelaços de suas sacadas contra e até a favor do presidente Bolsonaro. Os panelaços, atualmente, são significados de modos bem distintos daqueles que ocorreram em 2015, assim como também são distintos dos que ocorreram no início dos anos 2000. Isso acontece com o nariz de palhaço também. É, camarada, veja como as coisas mudam, né? E aí, para finalizar, eu quero lembrar que os sentidos mudam, os sujeitos mudam, a história nos muda. E a disputa pelo sentido de fazer panelaço nunca termina, assim como a disputa pelo sentido de palhaço também não terá fim. Até a próxima! Muito obrigado pela atenção! Continue acompanhando nossos podcasts e outras publicações no Facebook, Instagram, no canal do YouTube, na web oficial Circus Unicamp, pesquisando o ensino do circo.